Meu querido José Lima, que gosta do Polo. Salve, tio Checo. Boa noite, beleza? Boa noite, lindão. Eu tenho uma ideia de ir para um projeto de lei, caso tenha algum deputado na live. Aqui em Curitiba tem bastante carro zero, né? Bastante carro novo aí. Eu sei que não é uma realidade no Brasil inteiro. No interior, assim, não é muito forte, né? Esses carros, assim, mais tecnológicos, né? Seria mais caminhonete, mas na caminhonete também tem. E seria o sensor de ponto cego, né? Cara, aquilo ali salva muita vida. E eu queria que um deputado aí que estivesse vendo a live, que corre junto com as motos, né? Para que tentasse colocar isso como item obrigatório em todos os carros, entendeu? Porque aquilo ali ajuda muito, cara. Será que tudo ali salva demais, demais, demais? Várias batidas, quase batidas, porque o cara estava distraído e ele olhou no retrovisor e não me viu, mas viu que estava amarelo. Sabe quando o cara dá aquela balançada no carro? É que ele salva demais, velho. Eu queria que isso daí fosse de sério. O que você acha sobre isso? Eu acho excelente. Excelente. Excelente sua ideia, José Lima. Deveria ser de série. Não é uma coisa cara. Não é, tá? Porque você coloca lá embaixo uma luzinha. É um sensor com uma luzinha embaixo que fica lá no retrovisor ou dentro do carro. Mas geralmente... Quer saber uma técnica que eu vou atualizar a minha playlist? Eu vou colocar alguns vídeos em breve, mas em breve mesmo, porque eu estou com um momento de chuva aqui onde eu moro e não está dando para gravar os vídeos de direção defensiva. A não ser vídeo de direção defensiva sobre chuva. Mas eu estou esperando realmente diminuir essa chuva para retomar com vídeos atualizados de direção defensiva, que é uma das playlists mais assistidas do meu canal. E agora eu estou implementando, na minha direção defensiva, olhar para a luzinha lá do retrovisor, do ponto cego. Eu olho. Dá para olhar, gente. Dá para ver. Então, quando você está perto de um carro que tem o sensor de ponto cego, você já observa se a luzinha acendeu. Obviamente, você não vai confiar em que o piloto, o motorista, na realidade, que o motorista está vendo aquela luz. Mas, em tese, ou tem um sinal sonoro. Alguns carros têm sinal sonoro, mas a pessoa pode desabilitar. Ou... Não é nem sinal sonoro, desculpa. Acho que serão carros mais antigos. Não tem mais sinal sonoro. Mas, é uma luz. Então, essa luz, ela chama a atenção do motorista. E eu sempre olho. Quando está aceso, eu digo que eu confio 100%. Mas, é uma boa observação para você que está lá pilotando, você olha que o ponto cego acendeu. Em alguns veículos, poucos. Mas, isso é uma boa proposta, José. É uma das coisas que a gente precisa que esses políticos, os congressistas, olhem por nós. Que seja o item de série para os carros. Mas, velho. A gente não tem representatividade nenhuma no Congresso. Não tem, cara. Tem dos jipeiros, com certeza. Dos jipeiros, tem. Lá no Congresso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.